Pessoal, continuando aqui nossos exercícios de DVPL, nessa aula vamos ver o exercício de número 6, que é a execução de carry e laço de repetição. Então, adapte a lógica do exercício anterior do parambox e se o usuário confirmar a tela de parâmetros, execute uma carry na tabela de clientes, conforme os filtros. Mostre em uma mensagem quantos registros existem. Então, o que vai acontecer? Nós temos o exercício anterior de parambox, tem uma telinha ali de parâmetros, ao clicar no OK, e vamos executar uma carry na tabela de clientes, que nós sabemos que é SA1, conforme nós vimos nos exercícios de SQL, e nós vamos mostrar quantos registros tem. Então, pessoal, podem pausar o vídeo, que na sequência já vamos mostrar a resolução. Bom, pessoal, então aqui, vamos executar. Aqui eu não vou fazer nenhuma alteração, vou deixar assim mesmo, e vou dar um OK. Aqui, então, ele trouxe, foi encontrado três registros. Então, vamos ver como que foi o desenvolvimento desse exercício. Então, pessoal, aqui, ao confirmar, eu assinei essa função f conta regs. Dentro dela, eu montei um select na minha SA1, onde o campo código do produto, ele vai estar entre os parâmetros MVPAR3 e 4, então ele vai ser maior ou igual a 3, menor ou igual a 4. Se o parâmetro 5 for igual a 2, 2 é o quê? Trazer somente os que compraram. Ele vai pegar e filtrar o A1 ulti com, tem que ser diferente de vazio, e o A1 ulti com, tem que estar entre as duas datas informadas. Então, tem que estar entre essas duas datas aqui. Se o parâmetro for 3, trazer os que nunca compraram. Então, o A1 ulti com, tem que ser vazio. E se for 1, trazer tudo, então eu não preciso aplicar nenhum filtro, porque eu quero trazer tudo. Feito isso, então, eu vou executar a carry, com o pls carry. E aí, eu vou utilizar aqui o comando count to, que ele pega o último ilhas aberto, ou posicionado com DB select area, e conta quantos registros tem. Então, eu peguei aqui, dei um DB select area, dei um count to, em seguida dou um DB close area. Feito isso, eu mostro quantos registros foram encontrados. Ok, pessoal? Aguardo vocês na próxima aula.